Eles são privilegiados, hein? Misquinha na bola! A gente tá ao vivo aqui na WebTV Correio do Vale do São Francisco. Primeira cobrança, Misquinha. Misquinha a favor do... Energia. Misquinha. Categoria. Misquinha. Categoria. Deslocou completamente o goleiro, Misquinha. Preuzinho agora pelo Atalanta. Preuzinho. Preuzinho na bola, hein? Preuzinho na bola. Preuzinho na gaveta. Olá. Jô Hilton saiu pra esquerda. Preuzinho bateu lá em cima, né? Categoria colocando um tento a um no placar. O bom Davi, hein? Pra mim o melhor em campo aqui, o Davi vai fazer a cobrança. Davi na bola, hein? Davi é categoria. Davi passando. Matou. Que categoria do Davi. Dessa vez, o Vitinho nem na fotografia saiu, hein? Davi, pra mim, eleito, na minha opinião, o melhor jogador em campo. Bateu com extrema categoria. Canto baixo, direito. Vê pra você ver aí, meu irmão. É a festa que foi. A cobrança. Agora para o Atalanta. Vá, vá. Vá, vá. Joilson foi na bola, né? Joilson foi na bola, mas ela morreu no fundo do gol. No fundo do gol. Vá, vá. Energia agora. Quindão. Vitinho no gol. Quindão, que tem uma história longa, né? De artilharia de gols. Quindão na bola. Já acendeu. Já acendeu com o Vitinho. E agora, já acendeu o Vitinho. E agora a responsabilidade é para o goleão Joilson. O Vitinho defendeu. Vitinho defendeu. E o Vitinho defendeu. Grande, grande defesa. O Joilson. Joilson. Bateu forte. Meio do gol. É, já. Joilson fez boa defesa. Grande defesa, hein? Dois tempos a fora. É, Dante para cá. Dante para lá. Na bola agora. Ô, Lu. Lu. Lu para onde é dia? Para fora. Para fora. Para fora. Lu. Lu. O Vitinho foi dela, mas ela foi muito. Estante do gol. É. Agora, se marcar. Se marcar agora. O Nino na bola. Se Nino marcar. Coloca. O Atalanta na frente, hein? Depois fica faltando apenas uma. Uma cobrança para cada equipe. Moreno do Jailson, né? Moreno do Jailson, né? Vindo aqui. É, aqui. Arruma a minha chuteira aqui. Pedindo um misquinho para acertar a sua chuteira esquerda. Ele vai indo para o gol. Vai o Rai Lander. Rai Lander cativando ali em cima com o Nino. Vindo tranquilo na bola. O Rai Lander. Nino na bola. É a chance do Nino matar, hein? É a chance do Nino, hein? Avisa lá, avisa lá. Alegria, alegria. Nino, Nino. Deslocando o goleirão Jailson. E, é claro, com a calma, com a tranquilidade de quem decide, né, Nino? Agora, três tentos a dois. Agora, fica na responsabilidade do Wellington. Tem que marcar. Se ele não marcar, se ele marcar, ainda tem a possibilidade da bola. Se o Elton possa encobrar, sim. É pertinho na bola. O Elton. Mas, acabou. O Wellington, hein? Doar três tentos a três. Acabou, não. Três tentos lá, três. É, ponto categoria. O Elton aqui, ó. É. O Elton bateu com o sistema categoria. Sobrou pra Vitinho, né? Vitinho. Se Vitinho morar, vai sim, Acaba. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Acaba. Ataanta. 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 Vem, meu irmão, Brasil, Acaba. Ataanta. O que que está acontecendo? Ataanta. 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 O que que ele tem? Ataanta. Vem, meu irmão. Vem, minha festa. É a fiesta. É a fiesta.